A importância desse tipo de show, numa cidade como Belo Horizonte, você tem muita efervescência musical, muita gente fazendo música, uma diversidade muito grande e pouco espaço. Então acho que um evento como Música Quente proporciona isso, essa mistura, esse diálogo com artistas de fora, com da cidade, ampliando a rede entre as bandas e as possibilidades. A gente está levando o nosso som também, através desse evento, para outros públicos. A gente ficava muito fechado num nicho somente, e agora com esse lançamento a gente está planejando ampliar mesmo o número de pessoas que possam se interessar pela banda. E esse show foi uma grande oportunidade para isso. O primeiro show para a gente foi, a gente tocou com o Mônio de Abertura, faz um bom tempo. O segundo show foi aqui na Autêntica, e foi bem bom, já chegou, mas agora foi incrível, foi muito mais gente do que o primeiro. A receptividade do público foi muito maior, eles já conheciam as músicas, tinha muita gente que nunca tinha visto o show da banda, isso para a gente é muito bom. gente que nunca viu, e vendo pela primeira vez o show mesmo, e angariando mais o público, quem veio pela primeira vez estava lá, quem nunca viu juntou também. Para a gente é incrível, você vê evolução na cidade, evolução em BH, e sempre é muito caloroso. Os mineiros são muito calorosos com a gente. todos os morreros com a gente, a gente que teve que fazer nada. Legenda Adriana Zanotto